Deixa eu pegar munição pra minha arminha da ironia, né, Kenny? Enquanto o Cleber faz isso, ô, Gado, eu queria pedir desculpa pelo último vídeo. Eu fui um babaca sendo muito tóxico e você tendo que me censurar em algumas partes. Muito obrigado pela atenção, ô, Gado. Você é um fofo. Beijo, queridão. Gente, no último vídeo o Kenny participou, ele tava demais. Eu fiquei até assustado, mas dessa vez ele tá melhor. Mas, Kenny, sabe o que eu acho? Eu acho que você pode passar dos limites, porque eu tenho a minha pistolinha da ironia. Então você pode falar qualquer coisa, que é só eu dar um tiro. Será que não vai dar problema pro Gado? Não, fala qualquer coisa aí, vai. Chega, 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 chega. A arma ainda não é tão eficaz assim não, tá? Chega. Pelo amor de Deus. Cara, eu tenho uma ansa aqui, João. Mano, eu tô cheio porque eu acabei de comer dois hamburgão, velho. Ô, mas qual foi? Queria mandar um salve pra rapaziada. Como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem? Vocês estão vendo esse vídeo aqui? Queria mandar um beijo pra todo mundo que tá vendo. Vocês são uns lindos. Cara, Kenny, que fofo. Você nunca é assim. O que aconteceu? Não, eu não sou assim porque eu não sou um otaku passando vergonha. Diferente dos teus inscritos de merda. Eu só trato eles assim porque eu gosto de ser fofo. Verdade. Falando nisso, gente, hoje a gente vai reagir a página Otakus passando vergonha. A gente vai ver o Otaquinho sendo cringe. Hum, ai, cringe. Adoro essa palavra cringe. Coisa horrível. Podre. Só gente esquisita. Kenny, você é otaku, né? Por isso que eu te chamei aqui hoje. Moleque, eu uso foto do Vegeta. Tu ajuda que eu não sou otaku? Vegeta? Tipo, Dragon Ball, do you know? Você conhece Dragon Ball? Queria fazer rimas. Mas vamos lá. Kenny, qual o seu anime favorito? Hum, Jojo. Jojo? Uhum, Jojo. Aquele que os Maffet bombado e... Tudo junto. Mas esse daí não é Simpsons? Esse é bom. Esse é Peppa para crianças. Peppa para... A Peppa Pig é gostosinha. Eu comeria. Ocean Shun. Não com a forma de piroca, tá, gente? Não, essa é ela. Oral. Oral não. Não, oral não. Não. Então vamos lá, gente. Aqui, ó. Incrível a semelhança que eu tenho com o L. Lawite de Death Note. Nossa, igualzinho. Além de sermos literalmente iguais... Literalmente iguais. Temos o mesmo mindset. Ambos somos extremamente frios e estrategistas em nossa forma de pensar e agir. Bizarro, carinha. Ele me representa muito. Somos dois deuses nesse mundo. Cara, pior que você... Isso daí é muito você, criança, Ken. Eu sou assim. Eu tirava umas fotos assim. Mesmo sendo bem esquisitinho, eu tirava umas fotos assim falando que era igual o Goku. Ponto o cu. Não vou mais explicar nada, não. Não, desculpa. Moleque palhaço do caralho. Só corta a onda dos outros. Tão bosta. Tudo que acontecer de ruim com você, eu aprovo. Meu ponto é barro. Não, mano. O bagulho do Death Note, na época que eu assistia, eu tava na escola ainda, tá ligado? Eu tava, sei lá, no oitavo ano, não no ano. E, velho, eu ficava sentado que nem um light na cadeira, você acredita? Não na sala de aula, mas no recreio. Gente, eu juro. No recreio eu sentava assim, ó. E eu ficava com... Tu já era magro ou tu ainda era gordo? Não, eu era gordaço, tá ligado? Era um gordinho, mó triste, assim, ó. Como se eu achar essa foto, eu mando pro gado botar no vídeo aí agora, tá ligado? Mas eu andava assim, ó. Eu ficava assim no recreio. Meus amigos lanchando e eu... Eu sou o L, obeso. E sabe o que eu fazia também? Eu brincava de Naruto, cara, na rua. Brincava, tipo... Eu era assim, cara. Gente, vocês fariam sexo com um homem, tipo, mesmo? Que porra de pergunta é essa? Eu não sabia que existia gente que fazia sexo com um homem, tipo, não de verdade. Que? E tua mãe com teu pai? Mas que é, Nisela, tiver dois pais. E tua mãe com teu tio, por parte de mãe? Ou aí é a família do rato, que é baseada no ensino. Nossa senhora, cara. Aí a mãe dele, a tia, foi e comentou. Que isso, menino? Pra que essa faca na boca? Aí ele respondeu com a foto do Zoro, tá ligado? Aí ele falou ali embaixo. Por isso. Nossa, ele é muito legal, mano. Pegou a faca da Tramontina, mordeu e tá achando que é o Zoro. De cortar pão, tá ligado? Aquela faquinha de serra. Imagina, Kleber, cortando teu pão com a faquinha de serra, fazendo tchic, 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 tchic. Mas, Kenny... Isso não é cringe? Não, cortar seu p... Em nenhum país é crime. Ah, então tá bom. Lima Senju. Adoraria brincar com suas tetas. É, tipo assim, rolar. Adoraria brincar com suas tetas. E a fotinha do melhor, né? O que ele acha que a mina vai fazer, velho, se ele chegar assim, tá ligado? Sei, mano. Lima Senju parece ser bem interessante. Ele é solteiro e mora em São Paulo. Não há nenhuma. Eu disse nenhuma lei no mundo que me impeça de dar uma sugada na r... Desse homem gostoso. Zoro, me come. Eu sou toda sua. Agora, que homem gostoso. Lindo, me come. Existe sim algo que me impede aqui. Não existe, porra. Sua vir... Do caralho. Ou sua esquisita. Ou enorme. Sai de trás do celular. Ou do seu... Nossa senhora. Até a cachorra aqui baixou. Porque eu assustei ela. Sai de trás do seu celular, ou sua desgraçada. Sua misera. O sagou. O da irmã. O da viga. O da viga. O da viga. O da viga. Ai, ai. Ainda bem que eu tenho minhas minhas da ironia, Kenny. Não que eu não concorde com o que você disse. É só pra me proteger. Por que o Reddit de suicídio não tem nenhum membro? Ah não, pera. Que bom que não tem nenhum membro, né mano? Que porra é essa, cara? É o Kakashi com a... Fiz assim pros kids não ver, responder. Que? Mano, agora eu tava pensando aqui, mano. Se o do Kakashi é assim, imagina o do Madara. Parei bem certinho, é um cavalo, não. É um boi... Pelo amor de Deus, cara. Olha o TikTok. Não tenho amigos. Muito menos uma vida social. Vou te amarrar, te... Ter nessa tua... Gostosa. Te deixar toda marcada. Enquanto escuto vocês... Gosta disso? Você é uma cadela mesmo. Você consegue pensar em ser maltratada por mim, não é? A sua... Já está tão molhada e nem comecei a te usar, sua p*** patética. Foda é que eu não tenho ninguém. Tipo, ninguém mesmo. Sou uma pessoa que sempre sente sozinha que não tem ninguém que goste de verdade. Porra, por que será, né mano? Mano, eu já volto. Calma que a minha cachorra tá até triste com isso, mano. O moleque todo esquisito aí se pagando de dominador na internet falando que come toda a p*** no bairro dele. E a cachorra ali se sentiu ofendida. Calma aí, não. Eu odeio esse tipo de gente. Na moral, se tiver um inscrito cleberiano que for assim, sabe que eu vou... Opa! Gente, o triste é que a cachorra dele tá sempre chorando, eu não sei porquê. Será que ele come o c*** do canino dela? Eu não tenho certeza. Mas enquanto que ele tá fora, eu vou mostrar pra vocês as minhas habilidades. Tão ligado naquela cena do Metal Gear lá? Que o Snake encontra aquele cara lá que ele esticou assim com a arma assim, ó. Sou eu, ó. Sou tão inseguro, eu não sei como reagir quando fica sozinho. Eu simplesmente odeio o que fizeram com o corpo das meninas no anime. Odeio. Pera, o que eles fizeram? Ah, tá. Ela tava gostosinha, aí ficou gordó... O gordaça. Não que ela não continue gostosa, né? A piru... do Bakugou. Pronto, voltei. Agora eu cozinho da minha cachorra, tá cheio de p***. P***, que parida! O que você tá falando? Eu disse que eu acabei de sair da masmorra. Não corta, ô gado. Não corta. Pode deixar, por favor. Aí, Kenny. Personagens que eu tenho certeza que... O Naruto, o Kakashi, o Bakugou e o... É quem que ele é? O Sashiko ou o Itachi? Não sei. Ah, algum carinho de algum anime esquisito aí. Ah, mas imagina, Kleberiano. O Bakugou bota p*** no seu p***, explode. Cara, personagem que eu sei que não f*** de bem é o Goku, cara. Imagina o Goku fora. O Goku é tão filha da p*** que deu filho dele pra um alien cuidar. O Goku é um pau no p***, mano. E nego ainda dá hate no Pyong que entrou no BBB. O Goku deu filho, é muito pior. Não, eu não entendo, meu. Eu não entendo esses caras de Picprother que ficam dando rage nos outros. Sendo que a p*** do Babu Santana estuprou o gato. Não entendo, não entendo. Não entendo. Como cada personagem de Boku no Hero é enquanto tr*** a Thread. Meu Deus do céu, cara. Como é que eles sabem disso? Posições que eu tr*** com os personagens do... Ah, não. Vai te f***, cara. Até em ser mulher, os homens são melhores que as próprias mulheres. Impressionante. Eu concordo. É, a Sayori matar é... Vem dizer que você não meteria a c*** em um postozinho, hein, Kleberiano. Ah, cara. Eu não faria isso porque eu sou comprometido, né? Rebeca libera, Rebeca libera, Rebeca libera. Se ela liberar, eu acho que... Acho que sim, né, Ken? Se libera pra mim. Não, mas a Sayori matar é gostosinha mesmo. Você já se mas... Barão? Não digo nada. Só digo que se é, talvez sim, a culpa é inteiramente desses dois seres. Isso daí não é um yaoi? Acho que é. Eu já tô ligado nisso, eu assisto bastante a Oi, sabia, Ken? Tão me sequestrando. Ken, pra onde você tá indo, Ken? Eu tô indo pra Malásia, tô fazendo... Tô indo fazer uma filha de c***. Eu vou trocar meu c***. Por quê? Eu não aguento mais ser homem, dessa raça imunda, podre, escrota, machista, nojento. Então dá um tapa no rabo. Ah! Porra, eu tô muito triste. Eu decidi dar uma chance pra Hentai, né? Aí, pá, fiquei uns 30 minutos escolhendo. Tinha um que parecia muito bom. Comecei a trabalhar no Pequeno Grande Guerreiro. Acho que isso é o p*** dele. E do nada, véi, apareceu um pau na mina. Mas ela tinha a buc*** também. E eu já tava quase com o c***. Aí eu falei, f***, vou terminar. Mas, caralho, eu gostei de uma mina que tem pau e buc***. Eu não entendi, foi nada, véi. Eu tô triste. Mano, aí é que eu falo. Não sei quem é pior, quem vê esses tipos de Hentai na net. Ou os furry fans, mano. Sério. Caralho, mano. É depressão pós punheta, velho. Tem depressão pós punheta, Ken? Mano, eu tenho. Real que eu tenho. E tu tem? Não, acho que isso depende muito do que você assiste. Se você assiste, sei lá, vídeos ou f*** de um cara comendo um c*** de cachorro... Que é bem o seu tipo? Você vai se sentir mal depois, né? Não, só que não é por isso. Eu me sinto mal ao ver que eu sou insignificante. Que eu nunca vou arranjar alguém. Quando eu f*** de um c*** pro nada... Ah, eu f***. Mas, Ken. Ahn? Você c*** de uma cachorra. Sim. E aí? Isso não é crime, não. Tô recebendo iFood de um cara praticamente todo dia. A única coisa que ele me pede em troca são vídeos comendo lanche e no final dando um sorrisinho falando muito obrigada, senpai. Isso, come tudo, gostosa. Come tudo, peituda. Que? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pagando um lanche pra venda, né? De graça, sem fazer nada. Mas tem uns caras que tem uns feitiços esquisitos, né, cara? Tem cara que tem feitiços de sustentar a mulher. Tem cara que tem feitiços de sustentar a mulher. Caralho, mano. O cara só fez uma canetinha na mão, velho. Eu no fundo da sala quando voltar às aulas. Aí a Ana Letícia foi e comentou. Eu fui de pessoa normal pra pessoa otaku. C*** com orgulho. Sim, mano. Tenho muito orgulho. Sim, mano. Também, mãe. Eu agora quero chegar na escola e esfregar na cara de todo mundo que sou otaku. Nossa, que benefício. Que qualidade boa. Eu sou otaku na minha cara se eu tivesse orgulho de ser otaku. Não, cara. Eu vejo anime e ele senta no seu otaku. Esse é o exemplo perfeito de que as pessoas gostam de grupos. As pessoas gostam de fazer parte de alguma coisa. A pessoa assiste anime, beleza. Ela não se contenta só com aquilo. Ela tem que levantar a bandeira. Eu sou otaku. Eu sou game. Eu sou comedor de alface. Tá ligado? Toda pessoa tem que ser, ela tá integrada num grupo. Eu imagino um puto de um pai que trabalha 12 horas seguidas como um pedreiro pra comprar a pica de um celular pra uma Ana Underline Letícia comentar na porra do TikTok que ama ser otaku. Seria a maior decepção da minha vida ter uma filha assim, mano. Eu tentando provar pra alguém que eu não sou fofo. Ah, não, velho. Eu tenho nesse pique. Olha, olha o Discord aí. Pó, eu pergunto se eu sou fofo pra você. Eu sou idêntico ao Eren do anime Shingeki no Kyojin. Ah, de novo. Não só na aparência, mas também nas ideias e filosofia. Esse cara tá trolando, né, por cima. Não, mano, você não é igual o Eren. Você é corcunda e só vive atrás do computador, mano. Você não é igual o Eren. Mas então é isso, gente. Eu não aguentei esse vídeo, não, tá? Acho que esse vídeo aqui foi o que mais sugou minha energia de todos os tempos. Kenny, tem 10 segundos pra falar o que você quiser. Vai, cara. Fafa Zalalal. Esse vídeo foi reparticionado pela Magazine Luiza. Se você gosta da loja, vai lá comprar. Compre um S9+. Valeu. Tchau, até o próximo vídeo.